Você já viu essa novidade do WhatsApp? Olha só, agora o WhatsApp tem uma forma de organizar as suas conversas para que você encontre o que você precisa de maneira mais fácil. Já deve ter acontecido de você receber uma mensagem e não perceber que recebeu e a mensagem fica esquecida lá para baixo. Agora não, agora tem como você encontrar as mensagens que você ainda não leu, tem como você encontrar conversas com pessoas que você escolheu como pessoas favoritas, tem como você filtrar por grupos, tudo isso para facilitar a sua utilização. Olha só que legal como que funciona na prática. Por padrão, no momento que você abre o seu WhatsApp, ele vem organizado de forma que apareçam todas as suas conversas. Quando você toca nesse botãozinho do lado, você escolhe a opção de mostrar apenas as conversas não lidas. E aí você consegue ver aqui, olha, tem duas mensagens aqui, uma aqui, quatro mensagens aqui, tem uma outra mensagem aqui de mais tempo, mais antiga. Então você consegue encontrar mensagens, conversas perdidas, de pessoas que te mandaram alguma coisa e você sem querer não viu. Outro ponto legal, olha só, vou voltar por todas aqui, estou aqui. Sabia que você consegue encontrar com facilidade pessoas que você escolheu como favoritas? Como assim? Olha só, a minha esposa até está aqui a conversa com ela, mas eu estou sempre em casa com ela ou no trabalho, então eu não converso com ela com tanta frequência, mas ela é uma das minhas pessoas favoritas. E aí quando eu quero conversar com ela, o que eu faço? Eu toco aqui em favoritos, e aqui aparece a mensagem, a conversa com ela. E detalhe, você pode ter mais de uma pessoa favorita, e elas vão aparecer sempre aqui, para que você encontre com maior facilidade no meio das suas conversas. Se você passar o seu dedo daqui e arrastar para cá, ainda tem mais uma opção para você aproveitar, que é a opção que vai te mostrar todos os grupos que você faz parte. E aí você toca aqui, você consegue ver os grupos aos quais você faz parte, e aí você pode abrir ele, ele vem organizado por ordem de mensagens mais recentes, por exemplo, eu tenho dois aqui, eu ainda não li as mensagens. Então o WhatsApp ficou muito mais organizado, e se eu passo o meu dedo daqui e arrasto para cá, eu volto lá para o início e posso selecionar novamente a opção de todas. Beleza? Viu só que incrível? Viu só que facilidade? Viu só algo que você provavelmente não conhecia, e que está disponível num dos aplicativos que você provavelmente mais utiliza? E aí eu te falo, se no WhatsApp, que é um dos aplicativos que você provavelmente mais utiliza, você ainda não tinha se atentado a essa possibilidade, imagina quantas outras possibilidades você não pode ter no seu celular e você não sabe que existe, ou você não sabe como aproveitar, porque você não sabe usar o seu celular sem medo e sem depender dos outros. Mas olha, as inscrições para a Comunidade Independência Digital estão abertas, nós abrimos hoje às 8 horas da manhã, e se você está vendo esse vídeo aqui, é sinal que ainda tem vaga para a nossa comunidade. Então, se você quer aprender muito mais do que eu te ensinei aqui agora, se você quer realmente ter o domínio do seu celular, poder pegar ele, olha, no dia e horário que você quiser, fazer as coisas nele do jeito que você quiser, sem depender dos outros, corre e se inscreva na Comunidade Independência Digital. O link está na descrição desse vídeo aqui, e o detalhe que faz toda a diferença, a gente está com dois planos com descontos incríveis. Sério, se eu fosse você, não perderia por nada essa oportunidade. E para essa turma, eu ainda estou dando um bônus, onde eu ensino a utilizar a nuvem, salvar fotos e vídeos na nuvem de forma segura. Sério, não perde essa oportunidade. Toca o dedo no link que está na descrição desse vídeo, para que você possa se juntar à nossa comunidade, à Comunidade Independência Digital. E aí